Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Temos hoje uma convidada muito especial. Ela vai falar com a revista Reconexão Periferias para a nossa sessão, a sessão Quando Novos Atores Entram em Cena. Costumamos conversar com lideranças comunitárias, lideranças políticas, políticas, jovens parlamentares, figuras que, como a Paola, estão surgindo e se destacando no cenário político, com sua juventude, sua origem nas periferias e com atuações brilhantes. A revista Reconexão Periferias, a edição de dezembro, assim como as outras, vai ficar à disposição no site da Fundação Perseu Abramo. Depois a gente coloca o endereço aqui embaixo para você poder acessar esta e outras edições. A Paola é engenheira de computação. Normalmente, pelo menos para mim, ficamos aguardando sempre o pessoal de humanas nessa carreira política. Ela é muito jovem, tem 30 anos, se filiou ao PT aos 16. Ela tem uma mãe professora, com histórico de atividade sindical, pela nossa querida POSP. e está na luta. É vereadora em Campinas, tem se destacado, tem incomodado o status quo e, recentemente, foi vítima de uma cena lamentável. As galerias ali da Câmara Municipal de Campinas estavam lotadas de bolsonaristas que foram lá para fazer campanha anti-vacina e a xingaram, não é? Bom, seja bem-vinda, Paola. É um prazer ter você aqui. Eu agradeço o convite e a participação de estar aqui. A Fundação Perseu Abramo é um grande exemplo de estudo, então tenho muito orgulho de ter ela, de ter participado de vários cursos e poder hoje aqui também estar contribuindo. Muito bem. Olha, nessa sessão nós temos algumas perguntas fixas e eu vou começar, então, com a primeira delas. Paola, dos seus planos para o mandato, você acha que tem conseguido cumpri-los? Olha, Isaías, eu confesso que a gente sempre tem uma expectativa de que a gente chega na Câmara e vai conseguir revolucionar, né? Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquilo? Então, confesso que eu estou um pouquinho decepcionada, assim, né? Eu acho que os prazos, né? O trâmite, a burocracia é um pouquinho mais longa do que a gente, do que eu esperava, né? Do que a minha equipe esperava. Mas a gente tem conseguido, sim, buscar o nosso espaço. Eu sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos e a gente conseguiu fazer discussões muito legais dentro da casa. Conseguimos protocolar ali a maioria dos projetos que a gente gostaria para esse ano, né? E aí, aquela famosa vício de iniciativa, né? Eu acho que é sempre um grande limitador para nós, né? De primeiro mandato, que estamos ali ainda ganhando experiência de como protocolar um projeto. E acho que a gente tem conseguido dar algumas respostas importantes. Eu acho que tudo a gente não conseguiu fazer, mas eu diria que uns 70% a gente conseguiu, de fato, caminhar e andar dentro das expectativas que a gente tinha, né? Entre esses projetos que você apresentou e entre os planos que você nutria quando chegou à Câmara, qual a prioridade número um para você? Qual que você considera a demanda mais urgente para o teu mandato e também para a cidade de Campinas? Olha, a gente trabalha dentro da pauta de... Dentro dessas estruturas sociais que muita gente chama de pautas identitárias, mas a gente chama de pautas estruturantes. Então, a gente tem... A gente protocolou muita coisa sobre... De enfrentamento à violência contra a mulher. A gente protocolou bastante coisa também sobre a questão da segurança alimentar. Uma grande pauta que a gente trouxe foi justamente as hortas na cidade de Campinas. Uma outra coisa que aconteceu... Depois do dia 8, né? A gente já vinha no combate ao racismo, numa criação de uma sociedade antirracista, mas isso se intensificou bastante. Então, hoje, né? Dezembro, né? Primeiro de dezembro, eu poderia dizer que o foco do nosso mandato está todo em construir projetos, projetos, propostas, ideias que a gente possa fazer o enfrentamento do racismo aqui na cidade para construir uma sociedade antirracista, né? Porque a gente precisa lembrar que quando a gente está falando disso, a gente atinge principalmente a periferia, que é o nosso foco. A gente atinge principalmente as mulheres negras, que são as mais vulneráveis. A gente atinge principalmente também as crianças, adolescentes, que também são os mais vulneráveis, né? Da nossa sociedade. Adolescentes, que é um... Adolescentes, juventude, que é uma pauta que a gente gosta muito, sempre gostei muito de trabalhar. Então, a gente está nessa construção, né? Da construção de uma sociedade antirracista, justamente porque, além do fato da gente ter passado o novembro, mas por tudo que aconteceu comigo também. Então, a gente estava mais tentando balancear as pautas, né? Mulheres, juventude, periferia. E agora ganhou esse protagonismo o combate ao racismo. Nós já vamos falar um pouco mais detidamente sobre esse episódio. Quando você fala do dia 8, eu acho que você está falando do ataque que você sofreu. Inclusive, quando eu comecei aqui a apresentar, eu disse que você foi vítima. Depois a gente também vai discutir um pouco se essa é a melhor maneira de a gente se apresentar, né? Bom, vamos seguir aqui. Olha, eu queria que você contasse para a gente por que você decidiu ser parlamentar. Como é que você iniciou sua atividade política e como acabou chegando na Câmara, que, como você descobriu, é um mundo meio diferente, com umas regras muito próprias? Como que aconteceu isso? Como você bem trouxe, eu sou filha de professora sindicalista. Então, ela é mãe solo, não tinha o que me deixar, eu estava sempre com ela nas reuniões. Então, eu digo que a minha formação começou muito porque eu estava ali ouvindo essas reuniões, esses espaços, assim. Só que chegou um momento, né? Acompanhar a mãe fica chato. Então, começou a ficar chato para mim, né? Acompanhá-la ali. Mas chegou 2013, que teve um aumento de passagem, né? Aqui na cidade de Campinas, que foi depois da cidade de São Paulo. E aí, teve que tirar aquelas marchas de junho, né? E aí, nesse momento, naquele momento, eu fui para a rua com os meus amigos, assim. E aí, foi a primeira vez que eu fui para a rua com eles. E aí, a gente... Eu comecei a entender um pouco melhor, né? O que era protestar, por que a gente fazia manifesto, por que a gente fazia ato. Me aproximei da juventude do PT, foi ali que eu fui... Eu estava afiliada, mas foi ali que comecei a militar mais intensamente. E aí, chegou 2018, teve a execução da Marielle, né? E aí, aquela coisa, né? Enquanto for só uma mulher negra, né? Ocupando aquele espaço, né? É muito mais fácil, é muito fácil acabar com as nossas vidas. Então, foi nesse momento que eu e o meu grupo, a gente conversou e a gente decidiu que a gente precisava ter uma candidatura que fosse nossa, que fosse dialogar com o nosso povo, que fosse conversar diretamente e a gente foi muito exitoso, a gente conseguiu fazer 10.500 votos nessa primeira eleição. E depois disso, me candidatei à vereadora, né? Num ano muito atípico de pandemia e ambientes virtuais, né? E a gente ganhou um mandato. Então, foi mais ou menos assim que a minha decisão para ser parlamentar foi uma decisão conjunta, não foi uma coisa assim, ah, quero, assim. Foi de um grupo, a gente conversou e a gente entendeu que a gente precisava discutir a cidade de uma maneira diferente. Fala um pouco sobre o que é esse grupo, quem é esse grupo, né? Do qual você faz parte e que você acaba hoje representando enquanto parlamentar. Eu estava, em 2013, aproximando a juventude do PT, né? Então, movimento secundarista, a gente estava retomando as atividades da juventude aqui no município. Secundaristas, universitários, muita juventude, né? Muito com batucada, com música. Tinha algumas outras pessoas mais velhas, né? Que estavam ali também próximas para ajudar a gente nessa construção. E foi isso, assim. Era um grupo composto, mais literalmente, por juventude, por jovens que estavam ali naquela coisa Movimento Passe Livre, Marcha da Maconha, também a gente participava bastante. Todos os protestos, né? A gente veio ali de 2013, 2016, contra o impeachment da Dilma, né? Então, teve um crescimento, né? Dessa aproximação de uma galera mais jovem que queria lutar contra tudo que estava acontecendo no governo. Então, basicamente, era isso, né? A gente tinha... Não era um grupo muito grande também, não. Era um grupo pequeno, assim. Umas 20, 30 pessoas que foi ganhando força conforme a gente ia em ato. Em cada ato que a gente ia, tinha alguém a mais para tocar na batucada com a gente, para pintar um cartaz, fazer uma bandeira. Muitos já foram, assim, já saíram da cidade, foram fazer outras coisas, né? Tem um amigo meu que me levou, né? Na verdade, eu estava afiliada no PT já, mas quem participava mais era esse amigo meu. Então, ele estava participando das reuniões, ele falou assim, não, você tem que vir, não sei o que lá. Aquela coisa de vamos fazer, vamos acontecer, é muito legal. E aí foi quando eu voltei, né? Para essa militância mais orgânica. Eu aproveito para te perguntar o nome da tua mãe, que eu acabei esquecendo de perguntar para você, e também o nome desse seu amigo, que acabou te levando para uma militância mais orgânica. Minha mãe chama Nelly, né? Professora Nelly, aqui em Campina a gente chama a professora de dona, então, dona Nelly. Meu amigo é o Lucas, Lucas Santana, a gente fez um coletivo, né? De mídia alternativa, bom de mídia, e a gente cobria os atos, porque a mídia campineira não cobria nada na cidade, assim, nada que era de esquerda aparecia no jornal, nada que era mais, assim, político de esquerda aparecia. Teve até um ato que a gente foi para uma praça, eles apagaram as luzes da praça. Então, a gente tinha o Bom de Mídia, que era justamente esse coletivo de mídia alternativa na cidade. Ele é jornalista, né? De humanas, e eu, engenheira, ficava ali ajudando por trás das câmeras, fazendo um roteiro, às vezes editando, um pouquinho, bem pouquinho. então, o Donnery e o Lucas. Muito bem, olha, essa história, para o pessoal que nos assiste, é muito inspiradora, porque há muitos coletivos no Brasil inteiro se estruturando, e há perspectivas de um movimento maior se consolidar e adquirir um contorno cada vez mais transformador. em comparação com os parlamentares mais experientes, que novidade você tem apresentado na sua forma de trabalho? Olha, eu acho que é na forma de trabalho, eu acho que é justamente a gente estar na rua toda semana, assim, a gente faz nosso gabinete na rua, a gente começou no contexto de pandemia, então o gabinete ele não podia receber muitas pessoas, a gente utilizar aquele espaço da câmara para a gente ainda era muito restrito, tinha que fazer revezamento no gabinete, então a gente criou o nosso gabinete na rua, que toda semana a gente ia para uma região, que a gente vai para uma região, coloca a nossa barraquinha lá, conversa, faz justamente essa construção no local onde o pessoal mora, então eu acho que esse é o primeiro ponto, essa grande diferença justamente para a gente não poder ocupar aquele espaço ainda, a gente foi tentando ocupar outros espaços, acho que a proximidade mesmo, a facilidade de tentar sempre conversar, dialogar, tem uma linguagem bem jovem, não sou tão tiktoker assim, como essa geração é, mas ainda tem uma linguagem bem próxima dos secundaristas como um todo, tenho feito muita palestra em escola, eles têm gostado bastante, então tentar sempre trazer uma linguagem que é menos formal, porque o ambiente da Câmara é extremamente formal, então a gente tem diversos advogados, diversas pessoas ali, que já tem isso imbuído no seu ser, e eu acho que o meu ainda estou no meio termo, consigo trazer um pouco isso para o ambiente mais formal, mas também consigo fazer uma linguagem um pouco mais descontraída fora dele. Isso já nos leva à próxima pergunta, que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, com o que nós pretendemos te perguntar agora, como é que é ser uma vereadora originária das periferias de uma cidade como Campinas, que é uma grande cidade, é um polo regional, uma cidade importante, uma cidade que tem um peso histórico na formação do Brasil muito grande, é uma cidade que, como a média brasileira, tem setores conservadores muito influentes, você acha que essa sua experiência de vida pode também ir arejando o fazer parlamentar? Você acha que podemos até pensar numa mudança de paradigma do fazer parlamentar, do fazer legislativo? Eu acredito que sim, eu sou jovem, venho da periferia, estou na periferia, acho que a linguagem é muito diferente, e as pessoas estão buscando mais isso, buscando mais essa proximidade com os representantes, com os parlamentares, então, a gente conseguiu observar que tem uma renovação de 50% na Câmara de Campinas, e justamente de pessoas que vêm da periferia, Campinas, ela é uma cidade muito provinciana ainda, a cidade que foi a última cidade a libertar a população escravizada, então, a gente tem muitos resquícios disso inserida dentro da nossa realidade, assim, então, uma outra particularidade da nossa cidade é que a gente é dividido por rodovia, então, quem vem para Campinas, tem muita gente que vem aqui me visitar, fala que está sentindo que está viajando o tempo todo, porque para a gente chegar nos bairros, que são ilhas cercadas de rodovia, a gente vai pela estrada, e as pessoas falam assim, mas eu só pegava a estrada quando eu estava indo viajar, quando eu ia para a praia, e Campinas não, as estradas são as rodovias, as grandes rodovias, Dom Pedro, Ianguera, São Tomom, elas são basicamente como se fossem ruas para nós, então, eu acho que essas coisas, essas particularidades, essas diferenças, fazem com que as diferenças sociais também se amplifiquem, elas sejam amplificadas, porque as rodovias a gente fala que tem para lá da Ianguera e para cá da Ianguera, para lá da Dom Pedro e para cá da Dom Pedro, para lá da Santos Dumont e para cá da Santos Dumont, e são divisões, assim, que se você pegar a divisão da rodovia, é da classe média para a extrema pobreza, né, que a gente vê, então, as pessoas têm buscado um pouco mais essa proximidade, justamente por, por ser a maior parte de Campinas, né, a maior parte de Campinas é da população periférica, então, a gente tem observado que essa proximidade, né, essa minha origem, né, e toda a forma que eu venho construindo a minha trajetória em Campinas, ela tem sido vista com bons olhos, principalmente para essas pessoas que entendem que eu sou muito mais próxima do que pessoas que estão concentradas ali na região central, que vêm de famílias tradicionais, que estão nessa política há muito tempo, então, mas eu acredito que isso seja uma mudança não só em Campinas, mas uma mudança nacional, né, a gente tem visto essas renovações, deputadas, deputados, é um crescimento de mulheres também na participação política, mas Campinas, eu confesso que me surpreendeu nessa última eleição, então, espero que a gente continue assim. Nós também esperamos. Eu queria agora que você contasse sobre algum episódio recente que tenha te marcado positiva ou negativamente. Eu imagino que você vai falar do episódio recente lá na Câmara, mas fique à vontade para falar daquilo que você quiser. Eu vou... Bom, vou falar primeiro do lado positivo, né, tenho feito bastante palestra em escola, principalmente para os mais novos, assim, né, para o pessoalzinho de nove, dez anos, e aí é muito interessante como eles, como as nossas crianças enxergam já esse racismo, que eles chamam muito de bullying, né, como que esse bullying é feito. Então, me surpreendi positivamente depois que tudo aconteceu, justamente por observar que existe um grupo de crianças ali que já tem esse entendimento, né, do que é o racismo, do que não pode fazer, do que não pode acontecer, do que isso é errado. E aí, conforme a galera vai ficando mais velha, você consegue enxergar outras marcas, né, desse racismo, que é justamente o fato de quando a gente está ali tão inserido, né, a gente passa por aquilo tanto tempo, a gente começa um momento naturalizar, né, essa desumanização. Contar um pouquinho que aconteceu comigo na câmara, não vou contar o episódio em si, né, isso ainda me machuca bastante, é bem difícil falar sobre isso, sobre aquele dia, mas, como você trouxe, existia um grupo de pessoas que estavam ali, né, tumultuando o tempo todo, para protestarem contra o passaporte da vacina, assim, então eles não estavam ali por minha causa, eles não estavam ali para fazer, para falar comigo, né, para dialogar comigo, eles estavam ali por um outro motivo, por um projeto, inclusive, que não estava nem na pauta. Então, a sessão foi uma das primeiras sessões mais tumultuadas que eu participei, né, então a gente estava, tem que lembrar que a gente estava no modelo virtual, depois a gente voltou com uma redução, com uma possibilidade de 30% do público do plenário, então, era incomum, né, a gente ter barulho ali, só a conversa entre os vereadores mesmo, nada além disso. Então, já foi uma sessão muito atípica, subi duas vezes para falar na tribuna naquele dia, para falar do fundo da assistência, fundo de inovação, porque sou engenheira de computação, e quando eu subo para falar sobre o conselho de participação da comunidade negra, as coisas mudaram, assim, o tom mudou, a maneira, né, eles, o que eles falavam, né, essas ofensas que eram ditas mudaram, assim. Eu tentei ali, né, e fazer o discurso até o final, fui bem, inclusive, em diversos momentos, dou uma, nossa, dou uma balançada, assim, né, tenho dificuldade de continuar, e quando eu desço da tribuna, né, a primeira coisa que eu imaginei, né, foi do tipo, assim, sabe aquele sentimento de impotência, assim, de, putz, por que, por que eu subi, por que que eu falei, por que que eu fiz isso hoje, nesse momento, nessa hora, assim, e também pela, pelo sentimento de impotência, assim, quando eu estava na tribuna, não tinha como eu gritar de volta, assim, como eu me defender, não me defender, acho que defender não é a palavra, mas, assim, não tinha como eu atacá-los de volta, sabe, então foi um momento bem traumático, assim, subir na tribuna ainda até hoje, me dá uma, a gente teve uma experiência de uma sessão um pouco mais tumultuada por outros motivos, e ainda me dá uma sensação de insegurança, né, de subir na tribuna, então, o dia 8 de novembro, eu não tenho dúvidas que é um dia que me marcou, assim, que negativamente, dentro da casa, mas também teve o dia 10 que foi muito positivo, que todos os vereadores, a grande maioria dos vereadores prestaram solidariedade, entenderam, de esquerda, de direita, extrema direita, prestaram solidariedade, justamente por entender que isso não pode acontecer, a gente pode divergir quando a gente fala nossas opiniões políticas, nossas ideologias, mas o respeito, né, e quando eu digo respeito, não é de todo mundo ficar em silêncio enquanto eu falo, não é sobre isso, é sobre você não ser atacada pela cor da sua pele, ou pelo seu gênero, ou por qualquer outra coisa, orientação sexual, né, então, é isso. você agora, olhando já passados alguns dias, você se sente vítima, ou você acha que as reações posteriores, sua própria postura, inverteu essa chave? Olha, eu acho que depende muito do, assim, eu ainda, a gente ainda não conseguiu, né, o processo foi encerrado pela polícia, mandaram para o Ministério Público, o Ministério Público devolveu para que as investigações fossem dado sequência, então, eu confesso que para mim ainda falta essa coisa da justiça, assim, acontecer. então, não acho que eu sou mais vítima do que os meninos que sofrem batida todos os dias, na hora que estão chegando em casa, ou de pessoas que são atacadas na rua, ou de qualquer outra coisa, ou então, eu acho que tem tantos outros casos, né, quando a gente fala de racismo, que são tão graves, assim, como, por exemplo, a morte do George Floyd, aquele assassinato que aconteceu na frente do Carrefour, até mesmo o caso de ontem, que a gente teve de um PM que algemou um jovem e ligou a moto e ficou torturando ele, então, todas essas coisas, né, me fazem sentir assim, eu sou uma vítima, né, mas eu sou ainda uma vítima que consegui provar que aquilo aconteceu, então, o caso tem uma proporção nacional, ele, as pessoas pressionaram ali para que houvesse justiça, então, os meus passos, né, a sequência que está sendo dada posterior a isso, me dá muita força para continuar, me dá muita força para levantar a cabeça e seguir em frente, assim, diferente de muitas pessoas que passam isso no dia a dia, né, e quando, por exemplo, se elas não são filmadas, as pessoas simplesmente ignoram e falam que isso é mimimi, então, eu não sei se vítima é a palavra correta, né, eu acho que as pessoas que não conseguem justiça são muito mais vítimas do que eu, que perdem a vida por conta de um racismo, são muito mais vítimas do que eu, mas, ainda assim, é uma coisa que, sei lá, não tem outra palavra, né, além de vítima. E aí, eu queria, por fim, perguntar para você o que você diria para os jovens que pensam em entrar na política e até mesmo a concorrer cargos eletivos, não, dentro da perspectiva de conseguir buscar justiça, né, para o meu caso, eu acho que eu estou anos luz à frente de muitas pessoas, porque foi filmado, a gente tem provas, a gente tem testemunha, a gente tem um grupo de pessoas que ali, logo no primeiro momento, já prestaram solidariedade, então, não esperou o caso esfriar para depois isso acontecer, tive o respaldo da casa, né, da Câmara de Vereadores, então, isso, e o caso tomou proporções nacionais, né, então, isso mostra, né, a possibilidade de eu conseguir justiça para acontecer comigo, né, diferente de muitas mulheres, homens, crianças, que sofrem calabro todos os dias e ficam naturalizando essas, essas violências, né, se isso tivesse acontecido há um ano atrás, quando eu estava trabalhando, né, numa, numa multinacional, que era o meu emprego ali, muito provavelmente eu não conseguiria nem que alguém testemunhasse, muito menos a gravação no momento onde isso aconteceu. Então, todas essas coisas mostram, né, que mostram ainda quanto longe a gente está, né, dessa equidade de justiça, né, de direitos. A gente, depois do tudo aconteceu comigo, a gente, como eu te falei, realmente tornou o foco do nosso mandato fazer esse enfrentamento, esse combate ao racismo. A gente protocolou um projeto que é Infância Sem Racismo, justamente para proteger nossas crianças, o DNA também, né, para a gente conseguir identificar de onde a gente veio, saber as nossas origens, cartazes, né, que façam justamente esse enfrentamento, essas denúncias de quando esse tipo de coisa acontecer. Então, tudo isso são iniciativas que vieram depois desse fato, né, então depois a gente tinha a ideia de fazer isso de uma forma mais paulatina, né, estudar um pouco mais e ali a gente tem alguns outros projetos também que a gente queria dar encaminhamento antes do final do ano, mas aí a gente parou e está focando nisso, assim. A possibilidade de conversar também com esses jovens nas regiões, nas escolas, tem sido uma grande oportunidade, né, para também entender como que eles veem todas essas coisas, como que eles veem todas essas supostas piadas, né, que a gente sabe que não são piadas, que são ofensas. E esse bullying que também hoje extrapola, né, as paredes da escola e também se torna um cyberbullying. Então, tudo isso é uma grande oportunidade de discutir tudo isso, de buscar justiça, de discutir, de expandir o debate, de chegar mais longe. E isso tem sido, essa é a parte, não vou falar que é a parte boa, mas é o bom desdobramento, né, de tudo aquilo que aconteceu. Como eu te falei, ainda me machuca muito, assim, e me machuca, acho que eu sinto muito mais quando alguém faz um relato de que foi atacada, que foi violada, ou de uma criança quando fala assim, ah, mas minha amiguinha jogaram dano no cabelo dela, ou então de uma mãe que fala assim, ah, minha filha é um pouco menos retinta do que eu e eu tive que amamentar minha filha na frente de outras pessoas para acharem que eu não tinha roubado aquela criança. Então, tudo isso, né, dói muito mais agora do que doía antes, infelizmente. Então, eu acho que eu estou muito mais sensível a essas questões, tentando dar uma resposta também dessa cidade, buscando resposta da cidade em políticas públicas com relação a tudo isso. E, principalmente, justiça para conseguir ter esse caso finalmente resolvido. Ficou faltando você dizer assim, o que você diria para o jovem ou a jovem política ou jovem política? O jovem que quer se candidatar. Assim, não é fácil, não é um caminho fácil, não é um caminho simples, mas a gente tem que colocar, botar a cara no sol, dar a cara para bater aí. muitas portas se fecham, mas quando uma porta fecha, outra se abre. A gente tem que entender que a nossa sociedade é uma sociedade ainda que tem muita dificuldade de enfrentar nós negros como sendo pessoas que têm as mesmas capacidades, os mesmos direitos, as mesmas possibilidades que a população não negra. Então, quando a gente coloca nosso nome à disposição, quando a gente começa a discutir as nossas pautas, quando a gente começa a discutir a política através de uma outra ótica, muitos olham a gente como se fosse, como se a gente estivesse ali para roubar um espaço. Mas eu quero dizer que esse espaço é nosso. A maior parte da população é negra, a maior parte da população é periférica, a maior parte da população hoje em dia está passando fome e a gente precisa pensar a política a partir desse nosso local de fala. Então, se você é jovem, está afim de ser parlamentar, de participar da política, de construir, vamos fazer isso juntos, se coloque à disposição, se candidate, faça, participe de alguma aglomeração política, não ache que elas são 100%, que elas são diferentes do que é a sociedade. Essas aglomerações são uma reprodução do que é a sociedade. Mas justamente por isso que nós temos que participar e estar ali o tempo todo garantindo que os próximos que virão tenham possibilidade diferente daquela que a gente teve. Então, tem uma frase do movimento negro que é nossos passos vêm de longe. Então, todos os negros que passaram por aqui abriram muitas portas, muitos caminhos para que hoje eu estivesse aqui. E eu não tenho dúvida que se você quer ser parlamentar, você vai abrir a porta para muitos outros jovens que ainda vão passar por aqui. É isso. Bom, com essas palavras incríveis de encorajamento dessa jovem incrível que é a Paola, a gente encerra agradecendo muito a tua participação, dizendo para mim é um prazer, você é incrível. Tá? Até a próxima. Um beijão. Tchau. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.